Festas e Eventos TV Um oferecimento de Top Internet Sua empresa na internet corporativa Qual será a nova tendência para os cabelos femininos? Quer saber? Assista a matéria Olá, Campo Grande acaba de ganhar um espaço de beleza muito charmoso O Salão Cristalo Que terá em seus quadros o hair design Cristiano Torres Do Estúdio W de São Paulo A cada 20 dias Cristiano virá a capital Para atender as mulheres de Campo Grande Que assim como as celebridades adoram ter o corte da moda e a cor da estação Vamos conhecê-lo? Eu trabalho no Estúdio W do Higienópolis Estou em São Paulo há 7 anos Há 7 anos dentro do W E hoje o que é legal é o que a mulher gosta Está usando cortes longos, cortes curtos Frisando que os cortes longos estão um pouco mais pesados E bastante leve na parte da frente Frisando a franja E os cortes curtos como sempre teve em alta Os chanéis voltaram bastante, bastante leve e bastante desfiado As cores estão chegando super quente As mulheres voltaram de novo a usar o levemente dourado O dourado bronzeado, que eu chamo de dourado bronzeado Que é a cor do verão E a mulher usa aquilo que é bacana para ela Dentro daquilo que ela quer A gente chega em um acordo E ela vai sair com a cor do cabelo bacana Uma mulher chica, uma mulher elegante Uma mulher poderosa No começo do ano eu estou indo para Paris Fazer Jacques de Sanches É um curso maravilhoso Que todos os profissionais deveriam e devem ir Como nós trabalhando no mundo fashion, no mundo moderno Eu participo de todos os São Paulo Fashion Week Esse ano eu fiz o desfile do Samuel Cisnansky Acabei de fazer um editorial com uma revista A nossa revista mesmo do W O Salão Cristalo conta com hair design Marquinhos Com manicure e pedicure Agradeço a sua visita Faço um convite para você acessar mais matérias do nosso site E lembro também que a hospedagem e transmissão É pela Top Internet Soluções Empresariais Festas e Eventos TV Há 7 anos Você e todo mundo vê Agradeço a sua visita